Príncipe da paz, eu vou me dar paz E não me dar paz enquanto eu não descanso dele Eu não descanso Príncipe da paz, eu vou me dar paz E não me dar paz enquanto eu não descanso dele O nome Yeshua, o cheiro de incenso Quando a igreja se reúne para adorar De um ano da sua conversão Um ano, dois mil e dois Um dia do nosso encontro Quando o vento é cheio, o Senhor está Um ano, dois mil e dois Obrigado.